Olá, eu sou da Alciana Castro e você acompanha agora mais uma edição do MPTV. No programa de hoje vamos entrevistar o promotor de justiça Vicente Martins da Promotoria Itinerante. A Promotoria Itinerante do Ministério Público do Estado do Maranhão foi criada em 1998 e atua em bairros carentes de São Luís, funcionando como mediadora entre a população e os poderes constituídos. Olá, promotor. Olá, tudo bem? Como é que funciona na prática a Promotoria Itinerante? Ela faz uma imersão nas comunidades a partir de um pedido de qualquer liderança, de qualquer pessoa que pode ser encaminhada tanto para o procurador-geral ou para a própria Promotoria Itinerante. E hoje nós trabalhamos numa unidade móvel em que nos instalamos por um determinado período para fazer o levantamento principalmente de políticas públicas que não estejam sendo aplicadas em uma determinada região. Mas também fazemos atendimento individuais nas questões de interesse pessoal. Já são mais de 27 instalações em bairros aqui de São Luís. Quais são as principais demandas coletivas que vêm sendo apresentadas nessas instalações? Olha, apesar das diferentes regiões da cidade, mas existe a questão da infraestrutura de ruas, a questão de saúde, de educação, a questão das escolas, elas são as principais. E ultimamente a demanda sobre segurança pública, até em função do tráfico de drogas e dos problemas que geram a partir disso, a segurança hoje também é um dos principais temas. O senhor falou que a Promotoria fica instalada durante um tempo em uma determinada comunidade. Qual é o tempo necessário para poder colher essas informações? Um tempo médio de 90 dias. Isso vai depender muito das demandas, do fluxo de demandas. Antes, nós só fazíamos o levantamento a partir da audiência pública, que é o primeiro ato que se realiza na comunidade. Hoje, nós estamos, por exemplo, a próxima instalação vai ser na Vila Embratel, região do Itaquibacanga. E a gente faz antes reuniões preparatórias com as lideranças para que elas comecem a fazer esse levantamento das principais demandas que serão debatidas. Isso agiliza um pouco o processo, porque no dia da audiência pública, a gente já está começando as tratativas com os órgãos públicos responsáveis daqueles serviços que serão demandados. Então, isso pode variar de 60 a 90 dias em média. Promotor, quando esse trabalho chega ao fim e que vocês precisam deixar aquela comunidade, o que é que é feito com essas demandas? Como é que funciona esse trabalho? Para onde é que elas vão ser encaminhadas? Durante o período, nós fazemos as tratativas com os órgãos e vamos informando as lideranças, as pessoas que nos solicitaram as demandas, de qual encaminhamento foi dado e qual a resposta que eventualmente foi oferecida. Se o órgão, digamos, uma secretaria prometeu realizar em 90 dias, e isso for após o nosso período de permanência, as lideranças são orientadas a acompanhar a execução desse serviço e caso não seja realizado, que nos procure para que nós possamos retornar com o órgão gestor e saber o que aconteceu. Mas, se ainda assim não for realizado, essas demandas são encaminhadas para as promotorias especializadas, por exemplo, uma demanda de educação. Não aconteceu no prazo ajustado, então a promotoria especializada em educação é acionada para que se houver necessidade de uma ação, ela intentar a ação civil pública ou um recurso jurídico que for necessário para implementar aquela medida que está sendo solicitada e que havia sido prometida. Qual a avaliação que o senhor faz desse trabalho que vem sendo realizado? Tem realmente surtido efeito para essas comunidades? Nós temos conseguido não aquilo que desejaríamos, mas muitas ações, a questão do transporte público, por exemplo, ajuste de itinerários, de horários em determinadas comunidades, na questão da segurança pública, num policiamento mais efetivo em determinada área em que foi detectada, na questão da saúde. Então, temos conseguido avanços significativos, mas o principal ganho é a participação popular, a imersão, o trabalho de cidadania, de empoderamento das pessoas da comunidade que participam desse processo. Elas se sentem apoiadas, valorizadas, reconhecidas como cidadãos, como pessoas de direitos. E esse é o principal ganho, que é também um ganho da instituição, essa aproximação. Afinal de contas, a sociedade é o nosso principal parceiro, o nosso legitimador. Promotor, e quais são as principais dificuldades ainda enfrentadas por essa promotora itinerante? Nós hoje trabalhamos numa unidade móvel que está acanhada a sua estrutura, mas já temos um projeto para ser viabilizado em breve, para que nós possamos oferecer um trabalho de melhor qualidade, com uma estrutura melhor. Outra dificuldade é que nas comunidades que nós buscamos atender, que são aquelas mais carentes, nem sempre encontramos um espaço ideal para a instalação do ônibus, porque ele precisa estar numa área plana e que não atrapalhe o tráfego e que seja também de visibilidade e de fácil acesso para a comunidade. Ok. Promotor de Justiça Vicente Martins, da Promotoria Itinerante, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Obrigado pela participação. E o programa de hoje termina aqui. Até a próxima edição. Música Música Legenda Adriana Zanotto